Desculpa, eu sou policial. Cuidado com o meu caminhão aí. O que tá acontecendo aí? Tão brigando, dando soco no ar, algum problema aí? Nada disso, senhor. É porque o senhor resvalou do meu caminhão aqui também. Vemos lá no nosso copão que tava tendo briga aqui, teve... Aqui, nesse local? É, alguma coisa. Exatamente, lá também. Acho que não, senhor. Acho que aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Pode botar a tua viatura ali onde o outro botou ali. Se não for vocês, toma cuidado pra não andar. Não era aí que a gente recebe a ocorrência e a gente vai até o local averiguar, ok? Tranquilo. Boa noite. Boa noite, senhor. Caralho. Caralho, caralho. Ele tá aqui parado do nada, parece bonito. Se você querer, agora tu bota tu aqui, ó. Bota tu aqui, ó. Na frente aqui, ó. Daquela que eu boto, daquela que eu boto. Desce aí, desce aí, desce aí. Que? Fazer um negócio organizado. Desce ali. Desce ali. Desce aí. Desce aí, Samu. Desce aí. Desce aí. Desce aí. Que porra é aquela? Ah, você deve estar de mim. Caminhão bonito, hein. Ouça, Samu. Ouça, Samu. Ouça, Samu. Desce. Tá aqui, pô. Destranca essa viatura aqui, ó. Pra mim entrar aqui? É. Ô, Nando, depois bota tua viatura que nem a deles aqui ó. Salvando. Mas nem o senhor consegue entrar na viatura, senhor? Mas tranca tua viatura aqui, cidadão. Rafael, tranca tua viatura aqui. Eu tô passando mal, senhor. Tô de cabelo verde, vem aqui. Qual? Aqui? Calma aí. Vocês trancaram a viatura, vocês trancaram a viatura. Para, senhor. Eita, pegando minha viatura. Ah, mas aí como é que fica, senhor? Ah, mas aí como é que fica, senhor? Tem que ficar andando com ele aqui, que estão de cara na rua. Meu amigo do senhor aí tá de brincadeira comigo. Eu tô passando mal. Calma aí, meu senhor. Ele tá brincando com a vida? Senta ali, senhor. Volta aqui, Samu. Tô passando mal. Você vai desmaiar aí, senhor. Senta ali na escada. Calma, senhor. Eu não consegui entrar ali atrás, senhor. Ah, agora eu consegui. Tem uma porta secreta ali, mano. Só acompanha. Tem uma porta... Eita, porra, o cara tá me levando. Meu caminhão vai ficar lá, velho. Ô, meu caminhão vai ficar pra trás. Ô, meu... O Pipito está morrendo. Calma aí, vai ficar tudo bem, senhor. Não se preocupa. Tudo bem, senhor. Não deixa o Pipito morrer, não, moço. Tudo bem. O que eu tenho que fazer? Vem aqui, meu senhor. Porta secreta. Consegue andar aqui? Consigo, consigo. Ah, rapaz. Tecnologia. Isso é bom. Agora sim. Agora eu tô bom, hein, ó. Consegui até levantar o braço, ó. É, não sei. Agora vê se não fica bebendo, não. Fala pra ele, senhor, Samu. Ele só sabe beber... Ah, mas bebida não faz isso, não, Samu. Ah, é. Fumar é fumar, não. Não sei. Esse rapaz ali, ó, ele botou até focinheiro, ó. Esse parece que tem uma chaminé, fica fumando toda hora. Esse rapaz ali, ó, ele botou até focinheiro, ó. Esse parece que fica fumando toda hora. Isso aí, esse é o famoso engole tudo. Ah, agora eu tô parando de fumar, o médico. Ó, Samu, pode levar ali de novo na... De novo na cidade ali. Ó, Samu, pode levar ali. Só que eu deixei meu caminhão lá. E ganho, eu tenho... Só que eu deixei meu caminhão lá. É, era pra me sentar, calma aí. Ah, meu Deus do céu. Porra do Samu, sumiu, saiu correndo lá. Ficou. Vamos ver, você roubou o táxi? Não, pô, você também tem isso. Você não é VIP. Ah, sim, pode crer. Vai lá, vai lá. Voa no caminhão lá, voa no caminhão lá. Voa no caminhão lá. Voa no caminhão lá. Voa lá, então. Cuidado com a polícia, mano. Que eu acho que tá sonado que tá roubando esse carro aqui. Ah, mas tá tudo no meu nome. Ah, então tá tranquilo. Voa lá ainda. Foda que eu acho que eu perdi minha chave, velho. Deixa eu dar uma olhada e ver se tá aqui. Deixa eu dar uma olhada e ver se... Puta que pariu, já não vai mais. A polícia vai vir aqui. Ferrou, velho. Perdi a porra da chave. Ferrou, velho. Perdi a porra da chave. Não consigo entrar nessa porra. Caramba, você é tudo, porra. Você é taxista mecânico. Você é taxista mecânico. Peraí, peraí. Mil e uma utilidade, né? Não abre, velho. Eita, porra. Subi na moto aqui sem querer. Porra, subi na moto. Onde que é essa moto aqui? Aí, conseguiu abrir. Aí, conseguiu abrir. O foda é que você não vai conseguir abrir aí agora, né? Ó, conseguiu. Você é hacker, porra. Tem uma chave mestra aqui que eu... E aí, onde você compra essa chave mestra? Ah, eu acompanhei com os camaradas aí. Aí sim, caralho. Mas tem que passar, caralho. Tem que ter uma chavinha dessa. Deixa eu voltar lá pro Motor Club. Ah, aí você tem que pegar seu carro. Onde você pega o carro? Não, pode ir. Tem uma aqui. Você quer uma chave? Deixa pra depois, deixa pra depois. Se a polícia parar nós aqui, fode. É bem provável que ela vá parar, né? Ó, rapaziada. Bora ali no Motor Club, mano. Bora lá. Ver se tem alguém lá. Fazer um comboio. Rapaz, tá uma neblina que eu vou te falar, hein, mano. Os pés caíram daquele jeito. Neblininha foda. Cuidado aí pra não tomar bala. Abaixa, abaixa. Ah, pintei de volta o caminhão. Já tá tranquilão, né? Essa casa, né? Aquela casa ali era a minha, só que eu vendi ela. O que é? Aqui manja, aqui manja. É piloto de fundo. Caminhão nem tem a chave mais, mano. Ah não, tá destrancado agora. De boa. É, mas eu vou ter que trocar o caminhão. Tem gente aí já? Será? Ih, rapaz. Tá tendo briga aqui? Tem uma ali, ó. Encostadinha. Acho que tá tendo uma merda aqui. Não, tá não. Tá tranquilo. Ah, o servidor agora deu uma atualizada, cara. Agora ele tem tipo um voucherzinho, tá ligado? Você não vai encontrar mais servidor no... Lá na busca. Então, se você já é do servidor aqui, você tem que entrar no Discord e pegar o voucher pra poder conectar, cara. Agora tem servidor 1, 2 e 3. Quando o 1 tiver cheio, você vai usar o 2. Você não pode ficar lá jogando sozinho, né? Pra farmar essas coisas. Só você toma ban. Só quando tiver cheio o servidor, você vai pro outro, tá ligado? Tranquilão? Então, tem uma atualização. Já pintei meu caminhão aqui. Os caras pintaram de vermelho, cara. Vai entender. Os irmãos da pintar de preto agora é vermelho. Vou deixar preto assim. Depois tem que ver qual é a cor padrão aqui. Ah, meu brinquedo novo. Ah, aqui, né? Porra, eu fiquei com pena de pagar 40 mil na pintura dessa. É meu brinquedinho novo. Não aponta não, porra. A polícia vem, caralho. Caralho, essa aí ficou massa também, essa motinha aqui. Ficou. Ó. A minha eu pintei também. Deixa eu ver aqui como tá. Quer dar uma volta? Deixa eu ver se a minha tá pintada. Vai lá. Ah, eu pintei a minha, só que ela ficou de novo, essa merda. Eu vi. Depois tem que ir lá pintar de novo. Tá cheio de droga, essa porra. Porra, eu pintei a... A sua ainda tá rumo ao erro. É, eu pintei a minha moto ali, só que ela não salvou não, eu acho. Não, porra, é a carona, cara. Vai lá. Ah, carona? Não é de dois não, essa moto. Você senta no meu colo aqui, porra. Pegar um carro. Tá bom, tá bom, né? Nada disso, filho. Senta aqui na frente, aqui, ó. Bota uma cadeirinha aqui na frente. Cara, eu acho o foda dessa moto é essa porra aqui. Parece um... Um... Uma esteira, tá ligado? Cara, aí tá a porra. Tá a porra. Aí tá querendo apanhar. Aí tá... Tá de brinqueixo, né? Ó que bicho desgramado, mano. Tira essa algema, porra. Você rasgou a minha blusa, tá? Olha o que você... Rasgando a blusa dos outros aí, velho. Vai lá na costureira. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Só depois dá um desenho, sabe? Deixa eu ver essa motinha, ver se é boa. Olha a motinha dele, você corre. Ah, acho que corre a mesma coisa, né? Ela ficou bonita, sim. Ó. Eu não vou ir muito longe, que eu tinha esquecido de botar capacete, calma aí. Antes que a polícia venha, né? Tenta fazer alguma merda. O botinha dele tá massa. Não sei como é que tá o vídeo agora, porque o meu FPS tá um pouco baixo. Creio que não vai tá tão ruim não a qualidade do vídeo. Por causa do FPS. Eita porra, alguém foi atropelado ali. Cuidado aí, hein? Cuidado aí. Pô, a moça quase me atropelou ali, ó. Tá vindo ver o parceiro que tá deitado ali. O botinha é massa, o botinha é massa. O botinha é massa, o botinha é massa. Vamos lá ajudar ele, cara. Ah, já era aquele jeito ali, mano. Ah, já era aquele jeito. Tem que ver por que que mataram ele. Olha o Fuscão aí, ó. O moça aqui desmaia. E aí, Fuscão? Tu que matou o cara aqui, mano. O outro foi a entrada de Fuscão. Olha a bala daqui a pouco a entrada de Fuscão. É, rapaz. O cara aqui morreu fazendo um... Número 4 ali, velho. Vai ver o número da sorte dele. Vai saber, né? E aí, mano? O que que deu com o Fuscão lá? O Fuscão tava querendo alguma coisa? Tava não, tava não. Fala do seguinte. Qual que é o número da funerária aí, alguém? Ih, rapaz. Acho que não tem não. Tem que chamar a polícia pra ele. Chamar a polícia aqui vai ser foda, né? É, mano. Melhor deixar ele no meio da rua aí, mano. Deixar quieto. Olha o Fuscão aí. O Fuscão tá dando a volta aí. Cuidado. Meio suspeito esse Fuscão aí. Sabe quanto que é pra tirar um porte de arco? Você não pode mais não, filho. Preso não vai tirar mais porte não. É mesmo. O que que você tem na sua ficha de criminal? Só oito passagens. Esse cara não me deixa, não. Eu tenho vinte. Eu tenho vinte. Eu tenho tráfico de drogas. Você tá ativo de homicídio. Aí, velho. Aquele Fuscão ali. Enquadra aquele Fuscão ali, mano. Vixe, filha da puta. Tá passando aqui toda hora, devagar. Fica esperto aquele Fuscão ali. Deve estar caguetando. Não é de bala. Não é de bala. E aí, vi nós enquadrei. E esse comboio aí, esses caras vão pra onde? Foda que minha moto tá cheia de dinheiro sujo, cara. Foda que minha moto... Então, a minha também. Eu abro uma aí pra você. O que que é? Olha aí, o cara correndo. Olha aí, o cara correndo. Não entendi o que você falou. Deixa eu prestar essa moto aqui, ó. Acho que não é uma boa não, hein, mano. Acho que não tem documento, não. Se a polícia pedir. Ah, falar em documento, eu tenho que comprar carteira, né, velho? Porra, pior, velho. Quanto que é a carteira? Quanto que é a carteira? A carteira é quanto, você sabe? É mil reais. Olha, helicóptero. Mil dó, mano. Mil dó é dinheiro, hein, velho. Cara, o helicóptero ali, mano. Tá todo preto. É o helicóptero ali, mano. Tá todo preto. É dos caras da CV. É, eles estão sobrevoando aqui. Tem que ter cuidado, né. Tem que ter cuidado. Eu tenho que pegar um L. Mas só que eu vou ter que juntar o dinheiro pra comprar um... Um golpão com os caras, cara. Vai ser foda, velho. Vai todo meu mono, hein. Tá pedindo encher o saco da polícia. Mas a polícia é foda, velho. Eu tô sem moto rápida. Quer dizer, eu tinha uma moto rápida, só que ela ficou lerda, velho. Acho que o motor tá pifando. O motor... Deixei ela toda tomada, só que ela tá lerdona ainda. É uma ACB1000R. Olha, olha, o fuscão. Acho que é do CV esse fuscão. Acho que é do CV esse fuscão, velho. Tá lá no estacionamento, quer ir lá, quer ir lá. Eles tão aqui no estacionamento? Tá, eu vim de sentar. Essa é louca, a gente vai lá tomar bala, porra. Não tem arma nenhuma. Não tem arma aqui também. Olha, ele lá viu o fusc. É, ele tá lá, ele tá lá. É, ele tá lá, ele tá lá. Ele tá vindo, ele tá vindo, quer ver. Se você tá... Tá de brinquedo com nós. Tinha que achar o meu advogado. Ah, mas acho que não tem como não, mano. Limpar a ficha com o advogado, então. Se bem que sujou, já era, tá ligado? Sujou, já era, tá ligado? É, mas falar que é muito caro. Ah, mesmo sendo caro. Se ele conseguir limpar, mas porra, vai ser difícil. Sei lá, um 100k, será? 100k, será? Será que ele vai conseguir limpar ilegalmente? Aí, legalmente. Ah, é bom assim, ó. Tô mostrando o motor. Tô mostrando o motor. Fala aqui que entrou pra igreja. Tá tentando arrumar um serviço, não consegue. Quase dá. Acho que eu tenho que ir pro lado errado, pegar o caminhão. Tem que ir pro lado errado, pegar o... Vou pegar o dele. Tá vermelho. Ô, véi. Qual que é o padrão? É vermelho ou é preto, véi? Oi? O padrão é vermelho ou é preto? É branco. Não, padrão do motoclub. Eles falam que é pra botar preto. Ah, sim. Ah, disso aí eu não sabia, não. Ah, é porque eu vi o Silva também com vermelho. Ah, é porque eu... Mas acho que é preto, os caras mandaram preto. Acho que é preto, os caras mandaram preto. É. Deixa eu ir pra lá, cara. Botei um turbo nele, cara. Isso aqui não adianta em nada, não, mano. Gastei 15 mil à toa, cara. Já tenho 100 mil lá, guardado. Vocês viram a ação que teve com a polícia, né? Aquela ação com a polícia lá foi foda. Os caras liberaram nós, tá ligado? Deixa eu ver se o pessoal vai tá aqui. Freia. Aí. Acho que o outro passou direto. Ela não tá vendo ele chutado ali. Vamos ver se o pessoal... Foi três lá usando o caminhão, cara. Foi lá pro lugar pra pegar a droga. Vamos ver se eles vão tá lá. Tem duas PM em patrulha, né? Duas PM até que tá de boa. Quando é mais que fode. E vai ter aí polícia rodoviária aqui, mano. Nossa, vai foder nós pra caralho essa polícia rodoviária, velho. Vai foder de uma maneira aqui. Vai ser osso. Nós estamos juntando pra poder pegar um galpão, cara. Um galpão custa cinco milhões. Cada um provavelmente vai dar uns setecentos, não sei quantos mil, tá ligado? Pra tá podendo pegar esse galpão. E aí, moleque, é só usar o galpão, tá ligado? Tipo, a gente vai ficar o dia inteiro pra encher o galpão. Negócio processado. Depois a gente fica só vendendo. E vende pros caras, tá ligado? Já processado também. Então, o bagulho vai funcionar de um jeito louco ali com aquele galpão, mano. Cinco toneladas, mano. Cinco toneladas deve caber uma... Sei lá, mano. Quantos que eu tô abri naquela porra. Vou botar aí seiscentos. Vou botar mil. Mil dobrado vira dois mil, né? Vou botar dois mil. Então vai caber dez mil, será? Dez mil êxtase. Acho que vai caber dez mil êxtase, cara. Ali dentro daquele galpão. É muita coisa, mano. Dez mil êxtase. Dez mil êxtase deve fazer o quê? Um milhão? Acho que vale um milhão dez êxtase. Dez mil êxtase. Ou até mais. Um milhão e meio, por aí. É dinheiro pra caralho, mano. Você é louco. Vamos ver se o pessoal vai tá lá. Lá nos esperando. E o outro só ficou lá pra trás, mano. Não sei se bateu. É que eu tô no Discord aqui. Só que eu tô mutado, tá ligado? Fala aqui a mesclar, né? Ia usar o Discord. Às vezes não. Tá porra. Tudo ali parado. Fumando. Passar por aqui. Não tem ninguém aqui. Isso é muito estranho. Não have ninguém aqui. Eu estou achando isso. É muito estranho. Deixa eu dar uma volta por aqui. Pra ver se não tem polícia. Isso é muito importante. Eu acho muito estranho isso, cara. Os caras aí iam vindo pra cá. Não vieram pra cá, mano. Eu vou dar uma volta por aqui. Pra ver se tem polícia na região. Eles podem ter visto polícia por aqui. Deixa eu dar uma avançada aqui na frente. Carro aqui. Não é a paisana. Eles podem estar aqui em cima. O que eu gosto de achar não dá pra dar a ré, mano. Já tô meio que desacostumado de passar aqui, cara. Sem ter uma favela. Igual aquela favela do Old Bob. Quando eu vim pra cá, tinha uma favelinha aqui. É, não vejo polícia aqui não, velho. Tá tranquilo. Rui que o outro caminhão não chegou ali, né? Isso que me preocupa. E ele tá aqui no Discord. Só que eu não quero usar o Discord agora, mano. Quero saber por que esses caras não vêm pra cá, mano. Doas motos. Cara, eu não vou me arriscar não, hein. Ah, ele aí, ó. Demorou, porra? O caminhão corre muito. Caminhão, porra. Caminhão mesmo, caminhão, mano. Não é possível. Não, é só. Botei um turbinho só, tá de boa. Vou perguntar a ele se ele sabe por que o pessoal não tá aqui. Ah, por que que o pessoal não veio pra cá ainda? Não sei, mano. Vou passar o Radinez aqui e vou ver. Vou ver. F.A. Rosa lá. Ah, o que? Que deu? Ah, está, eles vão vir. Só tá o de F.A. Rosa lá agora. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou mostrar aqui o procedimento completo, né. Porque vocês já estão cansados de ver isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, favorita, compartilhe. E até o próximo. Fui. 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 Fui.